Estranho 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 Seu mal-estar azul combina com o meu preto de caro alto Se o homem já pisou na lua como ainda não tem o seu endereço O toque eu canto as minhas músicas pra tua voz parece exato Estranha gostar tanto do seu mal-estar azul Estranha pensar que o bairro da Céu Laranjeira Satisfeito sorri quando chego ali E entro no elevador, aperto o doze que é o seu andar Não vejo a hora de te encontrar Continuar aquela conversa que não terminamos ontem Laranjeiras Satisfeito sorri quando chego ali E entro no elevador, aperto o doze que é o seu andar Não vejo a hora de te encontrar Continuar aquela conversa que não terminamos ontem Que ficou pra hoje E entro no elevador, aperto o doze que é o seu andar